É uma ponte construída com material local que liga o bairro Nhangome e Mirazane, na cidade de Kilimane. Depois do último desabamento, a mesma carece de uma rápida intervenção e os paufeiros que servem de pilares para sustentar a mesma estão todos coroídos e os moradores daquele bairro clamam por ajuda de quem é de direito. Numa entrevista com o secretário do bairro, afirmou que uma pessoa morreu por consequência do desabamento da infraestrutura. Isso aqui tem o nosso apoio de nossa população da Nhangome. A ponte estava caída mal, até que o nosso irmão, que perdoa a vida aqui também, que é San Albino, vinha lá através dessa ponte mesmo. Nós estávamos a passar mal, estamos mal mesmo. Estamos mal mesmo. Isso que esse papai estava a falar, é isso mesmo. Na verdade, aconteceu essa coisa. Então, nós ali estamos mal, graças a Deus, a ponte. A nossa estrada vale a pena, mas a ponte mesmo, estamos mal. Estamos muito mal. E não temos como, não estamos a ver, porque muitos apoios que nós estamos a fazer por nós entre o povo. Mas o nosso governo chega lá, fala as coisas, não compra as coisas que ele fala. Nós estamos atrás dele, mas ele não compra as nossas coisas que nós pedimos, muitos pedidos que nós pedimos. Não está comprando. Temos muita falta de água, ponte, temos muita falta de máquina. Estamos muito mal. Desde muito tempo, até agora, nós estamos muito mal. Estamos muito mal. Então, não sei razão, já não sabemos o que podemos fazer. Élder Olimpio foi mais longe ao afirmar que foi humilhado pelo vereador de Infraestrutura e Urbanização do Conselho Municipal de Kelimane. Contudo, os moradores viram-se obrigados a contribuir um valor para a reabilitação da mesma. Dizem que eu não tenho nada a ver com isso aí que vocês fizeram. Não tenho nada a ver com isso que vocês fizeram aí. Não me enchem de coisas. Eu disse ao senhor vereador, foi o senhor que disse que podem arranjar maneira aí, quando eu vier, falar aquilo que vocês deveram. Mas eu falei a ele até ter essa fatura. Até que é fatura de prego. Tire essa fatura. Ele não quis. Não quis responsabilizar. Até agora já estou um bocadinho assim. Como? Ele como um vereador do município. Como pode fazer isso? Não responsabilizar. Eu também posso. É para eu pagar. Já não sei. São essas coisas que inquietam pouco. Obrigado. De lembrar que o bairro Mirazane e Nhangome são tidos como um dos bairros mais vulneráveis da cidade de Kelimane, que para além da ponte, os moradores clamam pelos cuidados básicos, como é o caso de água potável, em um centro de saúde.